Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Tá carimbado o nome do ciclone na favela Eu tô cansado de aria, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina quer uma e clima Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu sistema Tem a Larissa, a Fernandinha e a Lorena Tem a Manda, a Gabi e a Milena Votê pa cachorada, votê pa putaria Ai que saudade das pirayas do Elibra Ai que saudade das pirayas do Elibra Ai que saudade das pirayas do Elibra Votê pa cachorada, votê pa putaria Ai que saudade das pirayas do Elibra Ai que saudade das pirayas do Elibra Ai que saudade das pirayas do Elibra A sintonia e o chefe, o leão da pisaria A gente tá na casa, ei 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 A gente tá na casa, ei